Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer Lucas na área e hoje galera eu vou responder a pergunta de um inscrito sobre a plataforma do iFood, como mudar o modal, ele tinha um carro, ok? E aí ele vendeu o carro e agora ele tem uma moto, ele quer cadastrar a moto dele no aplicativo do iFood e eu vou mostrar como no passo a passo aqui. Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal e tu não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Pessoal, é o seguinte, estou com a dúvida aqui do inscrito, é o Vinícius, deixa eu ver aqui, Vinícius, não é o Marcos, Marcos Silva, ok? Ele fez uma pergunta aqui no vídeo do iFood, entregador, cadastro em análise, falha no carregamento, beleza? Então a pergunta dele é essa, primeiramente eu quero agradecer aí o Marcos pela pergunta. E ele colocou o seguinte aqui ó, bom dia meu amigo, minha conta do iFood está no modal carro, mas não tenho mais carro, tenho moto, mas não consigo trocar pra moto. Tenho que fazer uma nova conta pra moto, preciso excluir a de carro, como faço pra ter uma conta no modal moto? Cara, obrigado pela pergunta. O que você vai fazer? Você não precisa excluir a conta, tá? Se você excluir a conta, você vai entrar no processo de análise, vai ser uma dor de cabeça do caramba. Você só vai pedir pra trocar o modal. Como que você vai fazer isso? Você vai abrir aqui o seu aplicativo do iFood, beleza? Aí você vai vir aqui ó, nesse menuzinho, ok? Vem aqui no menuzinho e aí você vai vir aqui ó, em ajuda. Aqui em ajuda, você vai vir aqui ó, em dados cadastrais. Dados cadastrais, você abre e vem aqui ó, quero alterar a minha forma de fazer entrega, beleza? Vem aqui em quero alterar a minha forma de fazer entrega, você vai rolar a tela aqui pra cima ó, ok? E você vai falar com o suporte, beleza? Eles vão pedir pra você a sua CNH e provavelmente o documento do veículo, beleza? E aí eles vão analisar esses documentos e vão liberar o modal moto pra você, ok? Então não precisa excluir a sua conta, basta fazer esse passo a passo e aguardar o retorno lá do pessoal do suporte. Como que você faz pra acompanhar esse chamado que você vai abrir, tá? Você tá aqui no seu layout normal, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu, ok? Vem aqui no menu, vem aqui em ajuda depois, vem em ajuda e o seu chamado ele vai tá aberto aqui ó, tá? Basta você clicar aqui nesse balãozinho e aqui em cima o seu chamado vai estar disponível, ok? Pra você conversar com o suporte, beleza? Então fica a dica aí pro nosso grande querido amigo Marcos, tá? É o Marcos, né? Marcos Silva, beleza? O pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!